O Mãe Oi, uma duca, sempre o ato é medical Oi, uma camada, uma camada, uma camada Deva, para lhe queira, tudo o que é E para lhe queira, tudo o que vai, tudo o que é Para lhe queira, tudo o que vai, tudo o que vai, tudo o que vai O que vai, tudo o que vai, tudo o que vai, tudo o que vai Oi, uma camada, uma camada, uma camada Oi, uma duca, sempre o ato é medical Oi, uma camada, uma camada, uma camada Não está lá, tudo o que vai, tudo o que vai, tudo o que é Vástalo, chumidão, o chiro-taco ima o srcão Vem lá, pai, que não, porque Vem, pai, que não, do que mais, porque Vem, pai, que não, 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 porque Você não está com o imanço, já Uh, 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 uh 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 Uh, 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 uh 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 Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Paliçalile, te paçupeske ongele Muzika Genderitza mange meçurcum, peçavemge mela medinom Očave lakale, paliçalile, te paçupeske ongele Očave lakale, paliçalile, te paçupeske ongele Kurdure mange zaroda, i obalema zmange meçinavioj Očave lakale, te paçupeske ongele Očave lakale, te paçupeske ongele, te paçupeske ongele Kurdure mange zaroda, i obalema zmange meçinavioj Očave lakale, te paçupeske ongele Očave lakale, te paçupeske ongele Očave lakale, te paçupeske ongele Kurdure mange zaroda, i obalema zmange meçinavioj Boa, o chave, bocala, tu seras tar na jale, tu seras tar na jale Boa, o chave, bocala, tu seras tar na jale, tu seras tar na jale Não, não, não 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 Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, 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 não Não, não Não, não, não Não, não Não, não, não 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 Não, não, não Não, não Não, não Não, 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 não